Oi lindinhas e lindinhos, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar beços de várias cores aqui no Avatar World Então se você quer aprender a ter várias coisas, vários itens de bebê super legais, vários beços de cores diferentes Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderem nem o vídeo e não esquece do teu super like Bom pessoal, muita gente vem me pedindo, Nath, como que faz pra ter beços de várias cores diferentes? E óbvio, eu vou ensinar pra vocês, né gente, desde o beço básico até o beço mais elaborado Gente, sim, aqui no Avatar World tem a opção de vocês terem várias coisinhas de bebês de graça, totalmente de graça Então isso é muito legal pessoal, então no vídeo de hoje eu vou ensinar tudo, tudo, tudo pra vocês Então vamos lá, galerinha, ó, o primeiro beço, gente, é o beço mais simples, né? O beço simples, ele fica aqui no hospital do Avatar World, tá? Pra quem ainda não sabe, o beçozinho, ele fica aqui nesse local Mas eu sei que muita gente não sabe, Nath, como que faz pra ativar pro beço ficar no local E gente, eu vou ensinar pra vocês, ó, vocês vão clicar na setinha e vão clicar nessa opção de criar o avatarzinho, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um bebê, assim, gente, o bebê recém-nascido Eu vou colocar o meu bebezinho bonitinho, só pra ele não ficar assim, bem basiquinho, tá gente? A minha bebezinha, deixa eu ver, eu vou colocar com essa roupinha aqui Não, eu vou colocar ela com a roupinha laranja Vou colocar aqui uma boquinha de bebezinho Deixa eu ver, ai que bonitinho isso aqui, gente, que fofinho, né? Ah, deixa eu ver, eu vou escolher um cabelinho também, deixa eu ver Ué, cadê os cabelos dos bebês? Gente, cadê os cabelos? Ah tá, os cabelos dos bebês ficam aqui Ok, deixa eu ver, a minha é uma menina, né? Então vamos procurar um cabelinho de menina, tipo assim, ó Ai que bonitinho esse Ai gente, devia ter umas marinhas chiquinhas, né? Pra gente poder usar neles Aí gente, meu bebezinho é ruivo Agora o olho, deixa eu ver, eu vou colocar esse olhinho aqui com essa corzinha Olha como ficou bonitinho o tituquinho, gente Aí vocês vão clicar aqui, ó, apertar Aí o que que vai acontecer, galera? Vocês vão ficar aqui, ó, com o bebezinho, tá vendo? Ele dorme, ele faz... Ele fica dormindo, gente, olha que fofura Ai, eu amo esses bebês do Avatar World Se você ama os bebês também, deixa aí embaixo Nath, eu adotei três bebês Quantos bebês vocês adotaram? Gente, eu já adotei cinco bebês Ó, aí o que que vocês vão fazer, ó Vocês vão pegar esse berço aqui, tá vendo? Ó, dessa corzinha aqui E vocês podem arrastar, galera, pra onde vocês quiserem Então, por exemplo, a gente pode montar Ai, mas que nem bonitinho, né? Gente, vocês podem levar esse berço aqui pra onde vocês quiserem, tá? Aí o que que a gente vai fazer? A gente pode levar esse berço e isso aqui, ó Ah não, dá pra levar os dois ao mesmo tempo Ou você leva um ou você leva o outro, gente Bom, como eu tô ensinando pra vocês de berço A gente vai levar o berçozinho, certo? Então, o que que a gente vai fazer, ó A gente vai escolher uma casa aqui Pra gente montar as nossas coisas de bebê, certo? Então, vamos lá Eu vou colocar aqui fora, gente Pra vocês verem o tanto de coisa legal Que dá pra gente pegar aqui no Avatar World Tanto de berço, ó Então, vamos lá O primeiro berço eu vou colocar aqui, galerinha, ó Vou deixar aqui na frente dessa cama, ó Pronto Ficou bem bonitinho, gente Esse aqui é o primeiro berço do Avatar World Nath, onde que tem mais berço? Gente, nos pacotes grátis aqui do Avatar World Sim Aqui, por exemplo, galerinha Nesse pacote aqui de costumes Tem um berço super, hiper, mega fofinho Que eu vou mostrar pra vocês Gente, esse berço aqui, ele é muito fofo Então, esse é o segundo berço colorido Que vocês podem ter aqui no Avatar World, tá? Então, vamos lá, ó E não é só Olha essas roupinhas bonitinhas que tem, gente De bebezinho Olha que fofura, olha Gente, aí eu não aguento, né? Tem até roupa papete Aí tem, ó Esse carrinho de bebê, tá vendo? Olha que bonitinho, gente É muito fofo, né? Tem esse carrinho de bebê E também tem um berço Então, vamos procurar o berço O berço deve estar por aqui, gente Vamos procurar Olha aqui o berço, gente Olha como esse berço é lindo, galera Olha que berço fofo Gente, esse berço aqui, ele é muito lindo Então, ó Tá aqui o segundo berço do Avatar World Olha que fofura, gente Além disso, tem os carrinhos, né? Então, a gente pode fazer de carrinhos E assim também de berços, né? Olha que fofura Agora, vamos atrás, galerinha Do terceiro berço, né? Gente, já que a gente pegou os carrinhos O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que aqui também tem esse carrinho, olha Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carrinho aqui, ó E vou levar lá pra nossa casinha, né, pessoal? Por quê? Porque a gente quer ter vários carrinhos e vários berços, né? Por quê? Porque nunca é demais, né? Vai que a gente quer adotar vários bebezinhos E aí cada bebê fica no seu carrinho Olha aí, gente Que bonitinho, ó Dois berços e dois carrinhos Agora, pessoal Nós vamos para o terceiro berço E o terceiro berço, gente Deixa eu ver onde que tá o terceiro berço Gente, o terceiro berço está aqui, galerinha Pronto, nesse pacote aqui Gente, e o terceiro berço tá aqui nesse pacote Gente, ó É só vocês virem aqui e procurar Olha, gente Tem muita coisinha fofa aqui Que dá pra vocês estarem utilizando, tá? Tá vendo? O nosso carrinho aqui, ó O terceiro carrinho tá aqui Agora nós vamos o quê, ó Atrás do berço Olha, gente Isso aqui, que da hora Ok, vamos tirar essas coisas daqui Opa, opa Vamos procurar o berço Olha aqui, gente Esse é o terceiro berço aqui do Avatar World, galerinha Tá vendo, ó Um, dois, três, gente Três berços Será que tem mais um? Acho que sim, gente Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Olha que fofura, galerinha Gente, e que bonitinha isso daqui, gente Olha que fofura É de ursinho Então super vale a pena Esses carrinhos aqui também de bebezinho, gente Olha que fofura Muito fofo, né? Olha aí, estamos com três carrinhos e três berços Agora eu vou mostrar pra vocês mais um berço Gente, será que tem mais um berço? Vamos ver, né, gente? Sempre tem coisinhas novas Então vamos ver Aqui não tem Esse aqui a gente já pegou Tem esse daqui, galerinha Uhul! Então vamos abrir esse daqui E vamos ver o que tem de novidade de berço aqui de bebê, galera Olha, tem isso aqui Tem isso aqui, essas coisinhas aqui Vamos abrir tudo Porque a gente vai utilizar essas coisas Pra poder ter vários berços Então se vocês querem ter... Gente, depois... Olha que bonitinho esse berço Que fofo E o carrinho? Será que aqui não tem... Olha o carrinho, galera Olha que bonitinho esse carrinho Gente, olha isso São muitos berços Todos de graça Viu, gente? Esses aqui são tudo de graça Olha Então, olha que legal, galerinha A gente conseguiu Um, dois, três, quatro berços E além disso A gente conseguiu Quatro tipos de carrinho Será que tem mais um berço? Vamos ver, gente A última esperança é a que morre, né? Vamos ver se eu encontro mais um carrinho Ah, tem esse daqui, galera Olha, ó Oh, não Esse aqui a gente pegou, né? Esse daqui a gente pegou Esse aqui a gente pegou Deixa eu ver se esse aqui eu peguei Ah, tem esse berço, galera Mas esse berço aqui, gente Ele é pago, tá? Então eu vou mostrar pra vocês As coisas que vêm nesse kit aqui Mas lembrando que esse kit aqui Ele é pago Ele custa um valor Eu não me lembro o quanto Mas é pago, tá, gente? Então, ó Vem esse berçozinho aqui, ó Vem esse carrinho Que cabe dois bebês Eu vou mostrar pra vocês Como que os bebês ficam nele, gente Vou mostrar Tem que ser bebê recém-nascido Eu não sei se eu tenho bebê recém-nascido Eu só tenho esse aqui que eu criei, ó Mas fica assim, ó Ai, meu Deus Olha isso Que bonitinho Muito fofo, né? Então tem esse berço aqui Tem... Ah, tem esse aqui também Olha, gente Que fofo Então, no caso, pessoal São muitos berços São seis berços Olha que legal É pra que se você tiver bebê gêmeos Olha Que da hora Peraí Eu vou levar lá pra casinha principal Onde a gente tava Que bonitinho, gente Que fofura Olha a quantidade de berços Só um berço Um berço Dois berços Aqui, ó Três berços Opa Três berços Quatro berços Então tem um, dois, três Quatro berços Aí agora A gente vai ter cinco, seis berços Olha isso Cinco E esse aqui, o seis Uau Olha o tanto de berço Que a gente tem, galerinha Isso é muito legal E também, gente Tem seis carrinhos, né? Porque se tem seis berços Tem que ter seis carrinhos Então, olha a quantidade de berço Que a gente tem Aqui no Avatar World, galera Sério, eu tô chocada com farofa Olha isso Quanto berço Todos de várias cores diferentes Então, um, dois, três, quatro Olha aqui, ó Cinco Seis berços Olha isso Menino, tô chocadinha Agora, um, dois, três, quatro Mas cadê os outros? Tá faltando dois Eu acho que é os dois Que estavam lá na mansão Vamos ver Hum Tchururu Já estou ansiosa, ó Um aqui, cinco E esse outro é o sexto, né, gente? Porque é dois carrinhos, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu não sei se eu consigo pegar Esses dois carrinhos na mão, né? Um Dois Ah, dá pra pegar os dois Uau Que massa, galera Isso é muito legal Poxa vida Uhul A gente tem vários berços Pra fazer Estourinha bonitinha Tituquinha fofinha Olha, gente Muitos berçinhos grátis Olha isso Isso é muito legal, gente Então, só aqui no nosso canal Que você aprende a pegar Todos esses berços De graça Aqui no Avatar World Gente, e não é só isso, galera Tem várias outras coisas Que vocês podem pegar de graça Aqui no Avatar World E está montando Uma coisa super legal Uma daycare maravilhosa Pra poder deixar os bebezinhos de vocês Tem até, gente Acessórios de peço E eu vou ensinar pra vocês Como que a gente faz Pra pegar todos esses acessórios aqui Ó A primeira coisa que vocês tem que vir É na creche Só que esses acessórios Fica escondido, gente Então, vamos lá Que eu vou mostrar tudo Tudo, tudo, tudo Pra vocês Tá vendo aqui, ó Que a gente tem um Olha que bonitinho Abre Um, dois, três, quatro Tem essa beliche E tem cinco berços Aí, gente Se eu não me engano Pra vocês poderem pegar Todas as coisinhas daqui, ó Aqui vocês clicam aqui Aí a gente vai ter que fazer o seguinte, ó A gente vai ter que colocar Esse negocinho aqui, ó Só que tem um outro aqui, né Que a gente vai ter que colocar Aí a gente vai precisar fazer Todos os segredinhos da creche, né Esse aqui a gente bota aqui Onde que tá o outro? Ai, gente Eu me esqueci Deixa eu ver Onde que é Que tá Ah, tem esse dadinho aqui também Que a gente vai ganhar um presentinho Que é um acessório de beço também O número quatro Vamos tirar aqui Cadê o número cinco? Número cinco Número seis Número sete Número oito Número nove Número dez Pronto Acabamos de ganhar um acessório de beço Olha que fofura Gente Só que tem outros acessórios também Tá, gente À medida que a gente vai fazendo Os segredinhos aqui do Avatar World A gente vai Pegando, né Mais acessórios Então, por exemplo Essa lua fica aqui Essa daqui aqui Essa outra aqui Só tá faltando mais uma lua Tá, pessoal? Então, bora lá Que eu quero mostrar pra vocês Só que eu não tô me lembrando, gente Como que eu fiz Puxa Aonde foi que eu coloquei As outras coisas Ah, tá aqui, ó Olha isso, pessoal Olha que legal Isso aqui Isso aqui, ó Isso aqui, galera A gente vai colocar aonde, ó A gente vai colocar Aqui na creche Olha que legal Olha quanto acessório De presente A gente ganhou Isso aqui A gente vai colocar Numa outra caixinha Num outro lugar Então, o que que eu vou fazer Isso aqui A gente vai colocar aqui dentro Tá vendo? Esse aqui A gente vai colocar aqui Esse aqui A gente vai colocar aqui A estrela A gente vai colocar aqui E o coração A gente vai colocar aqui E olha o que que vai acontecer Gente Ganhamos um novo acessório Uhul Que bonitinho Mas eu acho, galerinha Aqui também Tem uma outra Outra acessória aqui Ah, deixa eu ver Pera aí Eu vou tentar colocar Esse aqui Aqui Ah, eu não sei Ah Tem um segredo Tem um outro segredo, galera Pera aí Eu acho que é aqui, ó Que a gente tem que montar O pão do hambúrguer Vamos ver se eu consigo Colocar, galerinha Aqui é o pão Aqui é o queijo Então vamos lá Eu vou colocar a parte Debaixo do pão Presunto Salada Carne Queijo E pão Olha que legal Uhul Ganhamos outro acessório De beço Olha que fofura Gente Então pra cada um Tem um Olha, gente Que lindo esse Eu acho que esse aqui De girafinha É tipo pra cá, ó Olha que fofura Que fica, né Então cada bebezinho Tem o seu acessório Agora, gente Eu esqueci Ah Na verdade Eu não esqueci Pra poder ficar Iluminado aqui A gente tem que colocar Todos os bebês Dormindo Então, peraí Deixa eu pegar Esse bebezinho aqui E vou tentar Colocar ele Dormindo Vamos ver, gente Se vai dar certo Ó Ai, que fofura Gente E esse outro Será que não dá? Será que tem que apagar a luz? Ai, galerinha Eu me esqueci Como que faz pra acender Aquele negocinho ali Deixa eu ver Se esse aqui tá dormindo Esse aqui também tem que estar dormindo Esse outro tá dormindo É, gente Todos eles estão dormindo Só que aí Eu acho que eu vou pegar Um outro bebê lá fora, né Vamos lá Que eu vou pegar junto com vocês O bebê desse daqui, ó Pra gente colocar lá no outro berço Pra ver se vai arrumar A parte de sonhos do berço, né Pros bebês dormirem Relaxando Fazendo várias coisas legais Então vamos lá Deixa eu colocar Ai, é isso, gente Olha, tá vendo? A gente vem aqui, ó Tem que apagar as lâmpadas Pros bebês puderem dormir Olha que bonitinho, gente E dá pra tocar os desenhos, ó Agora eu coloquei de peixe Olha como de peixe é bonitinho O de... Olha, gente Esse aqui é chovendo Eu vou fechar a costina Pros bebês dormirem bem tranquilinhos Olha que bonitinho, gente Esse aqui é de ovelhinha Ai, meu Deus Que fofura, né Eu amei, gente Essas novas segredinhas Vocês gostaram De como pegar Beijos de várias cores Aqui no Avatar World? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já vai deixando o teu super like, boy E o teu like, girl E, claro, galerinha Compartilhando pra geral Um super e mega beijo Tchau, tchau